Primeiro ano, Ensino Fundamental, volume 1, sequência 4, as contagens e o tempo, atividade 4.2, página 24. Atividade 4.2, observe as crianças que estão na fila e responda as questões. Então, aqui nós temos o André, Paulo, Matheus, Bruno, Daniel, Lucas, Tiago e o Júlio. Número 1, quem é a primeira criança da fila? Então, vocês vão observar essa fila e vão colocar aqui o nome da primeira criança da fila. Número 2, quem é a quarta criança da fila? Então, vocês vão observar e vão escrever o nome da quarta criança da fila. 3, quem é a sétima criança da fila? Então, vocês vão observar a fila e vão escrever aqui o nome da sétima criança. Mateus é a terceira criança da fila e Paulo está na sua frente. Qual é a posição de Paulo na fila? Então, vocês vão localizar o Mateus, vão ver a criança que está na frente dele e vão escrever qual é a posição do Paulo. 5, quantas crianças estão nessa fila? Então, vocês vão observar, usar a estratégia de vocês e colocar aqui quantas crianças tem nessa fila. Tá certo? Vamos lá? Atividade 4.2, corrigindo. Número 1, quem é a primeira criança da fila? A primeira criança da fila, observando o André. Então, nós escrevemos aqui André. André é o primeiro da fila. Quem é a quarta criança? Então, André é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, quem é a quarta criança? A quarta criança é o Bruno. O Bruno é o número 4, quarta criança. Então, nós vamos escrever Bruno. 3, quem é a sétima criança da fila? Então, vamos lá. O Bruno é a quarta. Quinta, quinta, sexta, sétima. Então, a sétima criança, a criança número 7, é o Tiago. Então, vocês vão escrever Tiago. Número 4. Mateus é a terceira criança. Vamos lá localizar o Mateus. Então, aqui está o Mateus. O Mateus é a terceira criança. E Paulo está na frente dele. Qual é a posição de Paulo? Então, aqui é o Mateus. E este aqui é o Paulo. Qual é a posição do Paulo? O Paulo é a segunda criança. Ele está em segundo lugar. Quantas crianças estão na fila? Então, agora nós vamos contar quantas crianças. Uma criança, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós temos oito crianças. Muito bem. Observem e façam a correção. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!